As dúvidas no início da adaptação são bem comuns de todos os pais. Na adaptação, ele vai ficar bem? Ele vai comer? Como vai ser a rotina dele? O que vai acontecer na tarde dele? Os amiguinhos vão aceitar bem o meu filho? Essas dúvidas são comuns. E isso só o tempo vai nos dizer como ele vai responder a adaptação. Por isso a adaptação é importante ser gradativa, cada dia um tempo, um dia uma hora, depois duas horas. A professora vai observar o desenvolvimento do seu filho, como ele está, quais são as afinidades dele, quais são as dificuldades dele. Ela sempre vai conversar com você, então a hora que você vem buscar, você vai conversar com a professora, como foi o dia dele. Nesse processo de adaptação é super importante. A maioria das crianças, vamos colocar aqui assim, 99% das crianças se adaptam super bem. Ficam bem. No começo tem aí uns 15 dias que ele demora um pouco a adaptação, mas que depois eles ficam super tranquilos. Eles ficam bem. Depois tem uns momentos que eles ficam doentinhos. Aí a hora que para um pouquinho de vir na escola, principalmente quando está doentinho, no sábado e domingo também, tem uma regressão, porque sábado e domingo não vem para a escola, na segunda-feira tem, às vezes a criança chora, mas que isso é comum, depois ao longo da semana isso cessa e volta ao normal. Seu filho começou a estudar agora? Você está passando por algumas dificuldades no processo de adaptação dele? Curta, compartilhe, comente esse vídeo. Ele é muito importante para nós e vai ajudar outras pessoas também que estão passando pelas mesmas dificuldades que a sua. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti